Olha, as empresas brasileiras se notabilizam aqui no 33º CIOSP pela sua competência tecnológica, pelo know-how. O Henrique, que é o diretor da ISE, uma empresa especializada em brocas para o tratamento de canal, trouxe para o Brasil, está viabilizando uma coisa de última geração que antes nós não tínhamos como brasileiros, não é isso? É, exato. A ISE tem 15 anos de mercado na área de endodontia, tratamento de canal, e no início a gente importava essas brocas para a endodontia. E há cerca de 5 anos atrás nós trouxemos toda a tecnologia suíça para o Brasil, o maquinário todo, e começamos a produzir também essas brocas no Brasil. São brocas de altíssima precisão, com tolerância de 20 micrômetros de tolerância. Então, possibilita custos mais acessíveis aos dentistas brasileiros, tratamentos acessíveis à população brasileira a custos mais baratos também. E você está me dizendo que a espessura destas brocas permite a curvatura do tratamento do canal, o que dá um sucesso enorme, né? Um dos grandes problemas da endodontia são as curvaturas dos canais. Como os materiais usados antigamente eram aço, e o aço tem uma dureza muito grande, não é flexível, o níquel titânio tratado, o níquel titânio com tratamento térmico, ele possibilita curvaturas, duplas curvaturas, curvaturas até 360 graus, com muita tranquilidade e muita segurança no tratamento. E você está me dizendo, quantos microns tem essa espessura dessas brocas? Essa aqui tem 200, a mais fina que eu estou na mão aqui, tem 250 microns de diâmetro na ponta. E a gente consegue chegar até 100 microns de diâmetro, ou seja, a milésima parte de um milímetro. Então imagine só, né? Como isso será eficiente para os odontólogos, para os profissionais que se utilizam agora, sem precisar viajar para fora e sem pagar o custo de um produto importado, porque começa a ser fabricado agora aqui, não é isso? Nós estamos já com a fabricação há dois anos, há cinco anos, mas nos últimos dois anos nós demos uma aprimorada muito grande nos produtos e a gente atinge qualidade compatível com os melhores produtos importados do mercado. Olha, a utilização dessas brocas, a curva de aprendizado, vamos assim dizer, diminui absurdamente para o clínico geral. Ou seja, o clínico geral que demorava muito tempo para se tornar um bom endodontista, o especialista em fazer canal, ele ganha muito nessa curva de aprendizado, ou seja, reduz muito. Ele passa a ter uma condição de efetuar tratamentos de nível satisfatório com muito pouco tempo de trabalho. Então não esquece esse nome, Easy. Muito legal. Muito obrigado, viu? Muito obrigada a vocês. Continuamos. Presenças importantíssimas aqui no 33º CIOSP. A Biomet 3.1, que é hoje considerada uma das maiores e mais importantes empresas de implantes do mundo, tem agora um novo conceito, não diria um novo conceito, está de companhia nova. O Márcio Pereira, diretor-geral da Biomet no Brasil, que estava me contando isto e com novidades interessantes. Primeiro, hoje, pertencemos a um grupo a mais, não é isso? Isso. Nós fomos adquiridos pela Zimmer. Hoje, a partir de março, depois do closing, vamos nos tornar a Zimmer Biomet. Isso já é uma informação pública, então a gente pode estar passando para os seus telespectadores. E a partir de... vai ser uma etapa nova, uma nova fase para a companhia, mas a gente está bastante excitado, bastante empolgado com as oportunidades que virão. Márcio, uma coisa que eu achei muito interessante, estamos vivendo uma época de transparência. Não dá, não se admite nenhuma outra hipótese que não seja a transparência. A sua gestão, na sua administração, foi notadamente e enfaticamente colocada o negócio do compliance, da transparência, não é? A companhia, não só na minha gestão, mas a companhia implementou um departamento de compliance nos Estados Unidos, investiu milhares de dólares em compliance, exatamente para deixar o relacionamento da companhia com o mercado médico e odontológico mais transparente. Com certeza, isso é fundamental para a longevidade da companhia, sem contar, claro, com toda a legalização americana referente à área de compliance, que é uma... para a companhia hoje, é o principal pilar da companhia, é a transparência, é... o compliance é muito importante para a companhia. Porque a biometria, as pessoas já sabem que não é só implante, são próteses também, não é? Você está recebendo, inclusive, diretores dos Estados Unidos aqui, não é? Com certeza, a gente está recebendo o diretor da América Latina, tem mais um doutor, doutor Stoner, que está dando, nos abrilhantando com uma palestra aqui no nosso congresso, na nossa feira, e também no congresso, na palestra principal do evento. E só voltando a falar um pouquinho do compliance, rapidamente, a área odontológica é de minha responsabilidade, e a área médica é um outro segmento dentro da companhia. Mas as duas são regidas pela mesma lei do compliance, a mesma rigidez da lei, a mesma amplitude da rede compliance americana. Isso é muitíssimo importante, né? E é um exemplo, né, que eu acho a ser seguido pelas principais empresas hoje no Brasil. Esse moço é um profissional de excelência, eu sempre falo isso, sempre faço esse depoimento pessoal, e parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela Biomatch, agora pela Zimmer, né? Zimmer Biomatch. Tá bom. E a gente está à tua disposição. A gente vai ouvir um pouquinho dos teus diretores de fora, pode ser? Vai ser um prazer. Tá bom. E a gente continua, obrigado, Márcio. Obrigado a você e a todos os seus três espectadores. Vamos lá. O que eu acho que o mercado brasileiro é um ótimo oportunidade? Biomatch 3i é muito feliz para estar aqui em uma grande economia, com uma grande grande classe. Nós estamos vendo que os brasileiros são mais conscientes esses dias sobre a aparência, estética, e então é um ótimo combate. É um ótimo combate para estar aqui, para ajudar os médicos, e então, é claro, para ajudar os consumidores que estão procurando produtos, melhores soluções, especialmente quando se trata da dentista. Olha, é com muito prazer que a gente fez aqui a abertura oficial da 33ª CIOSP, o Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo. Adriano Forguieri, o presidente da APCD. Olha, que bacana, né? O seu trabalho, você trouxe o Congresso aqui para um novo olhar, para um novo espaço, e está indo muito bem, né? A odontologia está muito bem divulgada, assistida hoje, né? Sim, a odontologia está bem assistida. A odontologia brasileira é muito respeitada, não só na América Latina, como em todos os continentes. ela, e esse Congresso, nesse pavilhão, que nos proporciona conforto, que é muito importante, nesses quatro dias, já o resultado da própria abertura, pelo próprio movimento, já temos a certeza absoluta que vai ser um grande sucesso. Não só para a APCD, como também para a indústria brasileira de odontologia. Muito obrigado, muito sucesso. Eu queria aqui, então, no nome do Feiras e Negócios, te agraciar aqui com um kit da Acrimet, que é o nosso parceiro, para você se organizar melhor lá no seu escritório, no seu consultório. A Acrimet, que vai para mais de 32 países, é uma cortesia do Feiras e Negócios, da Acrimet, para você, que é um parceiro. Muito obrigado, Feiras e Negócios, sempre presente, não só no CIOC, como nos eventos da nossa associação, da Associação Paulista de Odentista. Fico muito satisfeito com a presença de vocês aqui. Vocês são muito bem-vindos, não só aqui hoje no CIOC, como durante o ano dos eventos, em todos os nossos eventos. Pode contar conosco também. Obrigado a vocês. Continuamos. Olha, acho que a gente não precisa falar que hoje os produtos coreanos, fundamentalmente os produtos da Coreia do Sul, claro, têm uma enorme aceitação no mercado brasileiro, haja vista as coisas que nós já vimos de produtos entrando aqui e que caíram no gosto brasileiro. Nós vamos falar de um produto excepcional, que veio da Coreia do Sul, representado pelo Fábio Li, uma pessoa que representa a companhia Unoco. Eu queria que você falasse o que representa Unoco, qual é o seu objetivo. Sim, o nosso objetivo hoje, a primeira eu vou falar sobre o nome, que é Unoco, né? Uno significa um em espanhol, e code companhia, né? É uma companhia que tem o único foco de trazer qualidade ao consumidor, né? Então hoje a gente não quer competir com o preço no mercado, mas com produtos de qualidade. O que eu achei muito interessante é que ele tem uma escova dental que ela é completamente diferenciada, se a gente tiver que mostrar este produto. Me fala dessa escova dental, o que ela proporciona? Bom, hoje a gente tem essa aqui, que é a Infantil 1, né? Ela tem o tratamento de polimento nas cerdas, elas são arredondadas nas pontas. A partir de seis meses, até 36 meses, né? E as adultas, que hoje o diferencial estão em suas cerdas afuniladas nas pontas em um nível e em dois níveis de altura, né? Então a de um nível proporciona uma marcie superior, e a de dois níveis um alcance mais profundo. E todas elas têm o tratamento antibacteriano nas cerdas. Ah, já vem com o tratamento antibacteriano? Já vem com o tratamento antibacteriano nas cerdas, que retarda a proliferação de bactérias. Olha, que legal. Esse produto, que tem uma grande competência, a competência dos coreanos, está prometendo uma revolução nesse mercado, que é um mercado que tem... é grande, é um mercado gigantesco. Porém, os produtos deles têm uma ergonomia, uma pega, um diferencial muito interessante. Inclusive essa aqui para viagens também, né? É um negócio legal. Esse é um produto interessante que os coreanos estão trazendo aqui para o Brasil. E a gente agradece muito ao Fábio por ter nos dado um pouquinho dessa aula aqui de escovas... Unoko. Unoko. Exato. Muito obrigado. Muito obrigado. E a gente continua aqui direto do 33º Ciosco. Eu cheguei aqui... Como é que ele chama? Congo. O Congo já subiu no meu pescoço aqui. Só para você ter uma ideia... Esse bichinho aqui, também através dele, você consegue fazer o treinamento para os humanos. É, o que a gente percebe com os... vamos dizer assim, com os símios, com os macacos, é que eles aprendem as coisas não somente por repetição, como também por imitação. Então eles têm todo um comportamento humano. E com o Congo não é diferente. Só que ele é um bebezinho, né? Esse é um animal que vive aí... Presta aqui. Ele vive cerca de 60 anos. Então ele tem ainda pela frente aí mais uns 50 e tantos anos. Então ele é um bebê. Por isso que ele está até de fralda ainda. Está de fralda. Está de fralda. Ainda bem que ele está de fralda aqui nas minhas costas. O negócio é ficar complicado aqui. Mas, Gilberto, como é que você consegue transferir esse ensinamento que você tem, essa experiência, para os humanos? Porque tudo são correlatos? Tudo isso é correlato? Tudo isso é correlato. Na verdade, todos nós temos essa capacidade, vamos dizer assim, que o animal tem que sentir segurança. Ele quer estar com você. Está vendo? Ele quer ir com você. Todos os nossos animais, nós sempre treinamos sempre para estar com outras pessoas e não com a gente. Então ele sabe que à medida que ele está no teu ombro ou que ele está contigo, ele vai receber o seu biscoitinho favorito, ele vai ter a bananinha, mas sempre ele poder comer, vai ser sempre associado no local onde eu quero que ele esteja. E no caso, sempre a outra pessoa e nunca eu. É o condicionamento através da imitação, não é? Isso, isso, isso. E você pode também fazer através desses cursos corporativos que o Gilberto faz. É muito legal. A gente tem mais um animal agora. É, nós temos mais um animal. Mas ainda só falando sobre o Congo, o Congo está sendo preparado, nós vamos ter uma viagem bem próxima para a Bahia, para Itacaré, mais exatamente, onde vai ser contada a história de alguns brasileiros e amigos americanos que se perdem e vai ter toda uma aventura, uma comédia. E o Congo vai participar dessa comédia, atuando, então, frente às câmeras. Olha, ele quer ir com você. Então fica aí, cara. Eu adoro um macaco, mas um macaco agarrado no seu pescoço é uma sensação diferente. Na semana que vem, voltaremos com mais matérias sobre o Gilberto Miranda e seus excepcionais ensinamentos que vão favorecer aos executivos, com ensinamentos obtidos através dos animais. Tem coisa muito legal. Você não pode perder a semana que vem. O programa de hoje fica por aqui, mas lá no nosso site eu te espero com muito mais. Agenda de eventos da semana, notícias do setor e, lógico, dá para você assistir essa e outras edições do programa com matérias das feiras que aconteceram em 2014 e também as principais feiras que começaram já no ano de 2015 com força total. Uma boa semana e até o próximo programa oficial das feiras. A AcriMet, uma empresa 100% de serviços brasileira, líder na América Latina e no Brasil. Há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos e organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos os seus clientes. Uma empresa moderna, de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. AcriMet, a criatividade a serviço da organização. Feiras e negócios, um oferecimento. AcriMet, a criatividade a serviço da organização.